A notícia é triste agora porque uma senhora de aproximadamente 90 anos morreu em um incêndio no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O apartamento dela pegou fogo durante a madrugada. Lúcio Castro. O incêndio foi na rua Juquiá, no Leblon, zona sul do Rio. Uma moradora de cerca de 90 anos e com dificuldades de locomoção, não conseguiu se salvar. Ela morava no segundo andar, a área mais afetada pelo fogo. A cuidadora dela conseguiu escapar e precisou receber cuidados especiais. Olha, segundo ela, parece que ela já tinha acabado de deitar no quarto dela, né? Ela no quarto dela e a senhora no quarto dela. E quando ela percebeu que estava havendo fogo, fumaça, parece que ela tentou ir até o quarto, mas ela já mais não conseguiu. Aí a gente começou a gritar, fogo, 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 fogo. Aí parece que o porteiro se despertou e saiu para fora. E aí que começou todo mundo a gritar, o porteiro também a comunicar para o pessoal começar a descer. Na fachada do prédio, muitos sinais de destruição. Sem energia, as equipes tinham dificuldades para avançar nos escombros. As famílias foram alertadas por gritos. Animais também foram resgatados. Um susto grande, né? Já no meio da madrugada, tinha bastante fogo na varanda do apartamento. Assim que os bombeiros chegaram, eles já apagaram o fogo e só fumaça depois disso. Os vizinhos todos desceram dos prédios, principalmente os prédios ao lado, com medo de alastrar. O corpo de bombeiros acredita que a idose estava dormindo quando o incêndio começou no apartamento. As chamas provocaram uma intensa cortina de fumaça. Também havia muito calor, dificultando as chances de fuga. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil. Os peritos já sabem que o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por materiais de fácil combustão, como cortinas e tapetes. A suspeita é de um curto circuito. Com o calor, vários aparelhos de ar-condicionado estavam ligados. Foi muito rápido, foi coisa rápida, foi de dentro de segundos. O que me avisou foi o rapaz daqui, o rapaz daqui foi bater lá. Aí eu fui sair para fora para ver qual era o apartamento, porque ele não sabia. Aí foi que eu vi que já estava saindo, o fogo já estava saindo do lado de fora aqui. Estava alto o fogo, tinha muita... Tudo, tudo. Já estava caindo frio do lado de fora. Viaturas de duas unidades foram acionadas no socorro. A ocorrência durou toda a madrugada. O prédio também vai passar por avaliação das estruturas, para garantir a segurança nos apartamentos. O prejuízo material se recupera. Então vamos torcer para todo mundo ficar bem agora que já acabou.